O Leonardo subiu, cortou de cabeça, o rebato do Gabriel, dominou no peito, o pé direito, bateu pro Gorgon! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! Gabriel tem o soito a cabeça dele! Gabriel tem o soito a cabeça dele! 39 jogadas no rebote, a bola sobrou para o Gabriel, ele de fora da meia lua da Gatiana, dominou no peito, ela desceu, que gol quando subiu, soltou um pé direito na bola, o goleiro do Verdão! Ela passou a meia altura e foi morrer no canto direito do goleiro Roberto, marcando o primeiro gol do Verde do jogo! Gabriel tem o soito a cabeça dele, 39 jogadas, Gabriel tem o soito a cabeça dele, 39 jogadas, o segundo tempo é o gol que pode dar a vitória ao Palmeiras! Ficou o foco do Verdão no jogo, e que belíssima conclusão de Gabriel, que bomba do camisa do soito do Verde! Gabriel pra...